Fala fiotes! Não tem PS4? Não tem Xbox One? Vai jogar no PC o novo Assassin's Creed Odyssey? E aí, será que ele aguenta? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês aí quais as especificações técnicas que o seu PC precisa ter pra jogar o novo game da franquia. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela força violenta espartana que só você pode dar. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, dá uma espiada no conteúdo. Gostando, se inscreva! Galerinha, estamos aí com o novo Assassin's Creed Odyssey batendo as portas, vocês estão ligados? O jogo lança oficialmente dia 5 do próximo mês, o mês de outubro de 2018. E pra quem fez a pré-venda da versão Gold e Ultimate, terão acesso antecipado ao jogo logo no dia 2. Ai, que inveja! Bom, todavia, sabemos que nem todo mundo possui um console. Temos muitos jogadores de PC aqui também. E sim, cara! Eu tenho certeza que essa galera vai arrebentar com os persas usando um tecladão louquíssimo, não é mesmo? Eu, quando eu era PC gamer, eu confesso que eu adorava jogar no teclado. Eu não colocava controle na CPU pra jogar, tá ligado? Eu gostava do tecladão mesmo. Bom, se você é um PC gamer, tá? Esse vídeo com certeza te interessa. A Ubisoft disponibilizou as configurações que um PC precisa ter pra rodar o novo jogo. E é imprescindível que você dê uma espiada. Saca só! Aqui, podemos ver aí os requisitos mínimos e os requisitos recomendáveis, né? Pra jogar aí essa obra-prima. Notem, galera, que não muda muita coisa um do outro, né? Mais aí o processador mesmo, a placa de vídeo, tá ligado? E memória. Já abaixo, pra quem for mais hardcore aí e gosta de uma experiência 4K, tá ligado? Temos também a configuração recomendada pra 4K, galera. Saca só! As placas de vídeo suportadas também até o momento, tá ali. E é isso aí. Acredito que com essas configurações agora em mãos, né? Já dá pra espiar o seu PC, ver se ele vai rodar na mínima, na recomendada, na 4K, enfim. Não importa como, galera, mas joguem. Porque o jogo tá absoluto e vocês precisam conhecer, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!